O Zé, sobre o David, ele já faz parte do grupo ou ainda está em observação? Não, o David é o jogador que está em avaliação, em observação, o jogador que vai estar aí para a gente resolver a situação dele, se ele vai ficar ou não. Isso vai depender dos treinamentos e dos amistosos. Assinou o contrato hoje, Zé, ele? Assinou o contrato hoje? É, não foi indicação minha, né? Se assinou o contrato, a situação dele aí, nós temos que encontrar a solução, né? Então o jogador, se vai ficar aí no grupo, aí já é uma responsabilidade de quem autorizou. Obrigado.